Dias, telespectadores, tiram a informação sobre o município Manufahi. Polícia Manufahi celebra aniversário Penitelli Badala, Rua Nulo, Ressendroa. Domingo, fim de semana, comando Polícia Município Manufahi celebra aniversário Penitelli Badala, Rua Nulo, Ressendroa. Segundo comandante Polícia Município Manufahi, Inspector Sefe Antonino da Costa Fernandes, aprecia o povo Manufahi na contribuição, Rodifo, sucesso da atividade de campanha na eleição presidencial. Inspector Sefe Antonino da Costa Fernandes, até atentão, município Manufahi na situação de segurança da Rua Nulo, também cidadão roto contribui para a paz na estabilidade. O ministro de Manufahi, comitimento de embeforço na contribuição da estabilidade, da povo e a boa espécie de município de Manufahi. Administrador município Manufahi, Arantes e Zaxarmento congratula o serviço Penitelli, também tudo do serviço profissionalismo, onde garante a paz na estabilidade. Também autoridade município, colabora com o Penitelli, onde assegura a situação de segurança da povo. O servidor, o povo do município de Manufahi, eu vou falar parabéns, a Polícia Nacional do Timor-Leste, nós vamos fazer a comemoração, e nós vamos fazer a manifestação da Rua Nulo da Rua. Nós vamos fazer a rotina da Rua Nulo da Rua, nós vamos fazer a manifestação do povo, e aí nós vamos fazer o policial, e nós vamos fazer a presença do dia que está aqui, e nós vamos fazer a comunidade. E a celebração, Loro Peniteli, participamos com o comandante FDT posto betano ou membro oficiais Peniteli no convidado Siraceluk Reni Silva, RTT